O prefeito doutor Pessoa, prefeito Terezina, que ainda está afiliado aos republicanos, já pediu desfiliação, não, ainda está afiliado aos republicanos. Mas, claro, vai concorrer à reeleição por outra sigla. E essa sigla, nós já tivemos várias siglas apontadas, como o Avante, o Democracia Cristã, mas uma sigla que tem sido muito falada nos últimos dias, como um possível destino para o doutor Pessoa, é o PRD, o Partido de Renovação Democrática? Isso, Douglas. De acordo com as informações, tudo já está mudando de caminho, Douglas. Ao invés do Avante, que seria esse partido já dado como sacramentado, já dado como certo para essa mudança partidária do prefeito, doutor Pessoa, talvez não seja mais esse o caminho, esse o destino do gestor municipal teresinense. O novo destino, segundo as informações, a qual a gente apurou de bastidores, seria já o PRD. Mas qual seria, então, a razão, Douglas, desse partido? A razão seria a segurança política, a segurança partidária que o doutor Pessoa teria indo agora para o PRD, e não mais o Avante, a qual, então, já estava ali em trabalhos bem adiantados, né, Douglas, que a gente já vem detalhando aqui no Dia News. Mas a gente tem as informações que depois de amanhã, sexta-feira, dia 5, será, então, o dia decisivo para essa filiação, né, essa mudança partidária de doutor Pessoa. A gente está apurando mais informações nos bastidores, mas segundo as próprias informações, até mesmo que ele já falou nos bastidores, há uma fala dele que ele disse que há 51% de chance de ir agora ao PRD e não mais o Avante, como já era trabalhado nos bastidores.